Eu sou o professor Luiz Motti da Universidade Federal da Bahia e um amante da natureza. O bambuzal do aeroporto é uma das partes turísticas mais impressionantes da Bahia, de Salvador. Não existe outro exemplar no mundo que forme uma verdadeira catedral gótica na entrada e na saída de quem chega na nossa bela cidade. Há anos que eu venho defendendo que haja uma preocupação do poder público no sentido de preservar essa riqueza. Tem que ver as mudas que estão sendo necessárias de ser replantadas, colocar adubo se for o caso, retirar as folhas secas, colocar cartazes fixos dizendo proibido fumar porque um simples toco de cigarro aceso ou um fósforo aceso pode destruir aquilo em segundos. Colocar extintor de incêndio, a brigada dos bombeiros tem que sugerir medidas para evitar uma catástrofe. De modo que salvemos e conservemos esse patrimônio natural de Salvador. Salvemos o bambuzal do aeroporto.